Música Teve gente que não pegou a estrada, não viajou, o tempo colaborou e Goiânia tem carnaval! Praça Cívica fervendo, vamos ver como é que a galera tá aproveitando? Bora lá! Música O solzinho tá bom pra dançar e pra curtir! Muita gente já pegou o sol? Ainda não, tô esperando, pode vir, viu? Eu e você encontra um monte de... Como é que tá a animação? Maravilhosa! Isso é Goiás! Tem que aproveitar o carnaval, Goiânia também tem carnaval! Goiás é uma delícia, veio pra Goiás! E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, galando a boca do mundo Deixa eu te perguntar, como é que tá o carnaval aí em cima? Epa, rapaz, olha que o carnaval tá divertido demais! Vamos, pinos, vamos brincar, vem se divertir e pular sua alegria! Música Ó, essa gatinha aqui, ó, não veio de gatinha, ela veio de unicórnio, né, Júlia? Sim! Como é que tá o carnaval? Conta pra gente, tá legal, tá divertido? Sim! O que você já fez de bom aí? É, jogar espuma pra cima! Esse público maravilhoso, eu amo muito, eu gosto, é alegria! É a primeira vez que a Goiânia tem um carnaval de verdade promovido pela prefeitura É muito importante o público, o contribuinte, poder vir se divertir gratuitamente Mas o que eu acho mais importante, que o prefeito nos determinou, o prefeito Rogério É o cachê dos artistas locais que cantam aqui, né? Então pra cada atração que a gente traz de fora, a gente tem 10 artistas locais abrindo esse show De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, 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 acertando Ó, e além de gente aproveitando, se divertindo, pulando o carnaval Tem gente aproveitando também pra ganhar um dinheirinho, né? Isso! Como é que tão aí? Tá vendendo pipoca? Vem demais, graças a Deus! Só pinça! Como é que tão as gatinhas nesse carnaval? Não tão abandonadas não, né? Tão! Tão! Carnaval em Goiânia, a gente tinha que ter certamente também, uai! Óbvio! Se não tiver, não é carnaval! Escuta aí! O barulho do foguete! Adoro carnaval! Feliz carnaval, gente! Aproveita muito! O tempo vai passando e vai só chegando cada vez mais gente, viu? Já tá fervendo! E eu preciso de uma água, dá licença! Tá quanto a água? 5 reais a água! Um João, 5 reais, hein? Vamos comprar do João! Coro inimigo que é sucesso! Aí mãe, tudo na Record? Pode chegar que é alegre, tá aqui o negócio, viu? Muito, muito! Atenção! Pô, vocês vieram de noiva, vocês estão procurando um amor nesse carnaval? Eu tô, eu tô, eu tô! Por que não? Não, eu te quero alguma, não, não! Você não veio de noiva? Não, eu não me gelo! Não quer saber de compromisso? Não! Hoje não, hoje não! Carnaval não! É pular o carnaval e se divertir? Também! Também! É casar e se divertir! Tem como fazer os dois ao mesmo tempo? Lógico que tem! Se o noivo se divertir também! A Samira tava pulando o carnaval e fez questão de vir falar com a nossa equipe, porque ela é muito fã da Record Goiás! Sim, eu sou muito fã, eu assisti todos os dias que eu falo, eu sempre assisti, não falta nem um dia sem assistir! Na terça-feira nós também teremos DJs, bandas locais, mas um dia todo dedicado ao rock, mas tem muita banda boa, tem a banda Roku, tem a banda Shotgun, muita coisa bacana pra acontecer! Quem diria esse solzão em Goiânia, todo mundo esperando a chuva, o carnaval tá bombando e com o sol, né? É, graças a Deus que tá o sol! Imagina já toda produzida e uma chuva agora! O tempo de novo começou a chover, mas o povo não quer nem saber, eles vão curtir o carnaval até debaixo d'água! O que é bom pra você, o seu amor é como uma, de uma vez é clima de prazer, tudo que eu quero nessa vida, a vida é amar você!